bom dia bom dia pessoal pessoal hoje é dia de eu estou recebendo presentes do dia dos pais que eu estou abrindo e mostrando para vocês os presentes que eu ganhei né como pai é dia dos pais é muito bom receber presente e eu não sei aqui o copo que eu vou abrir primeiro esse aqui pessoal eu juro eu não sei eu imagino que o que que é por a qual faz assim imagino mas eu não vi ainda vou estar abrindo aqui agora vou abrir primeiro esse aqui esse aqui eu ganhei da minha filha qual é o nome dela e qual o nome dela gente será qual aí eita caramba o cabelo presente tá difícil aqui tem a marraia ae 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 vamos ver pessoal ainda está mais embalagem ó tem outra peça aqui ó é um tripé mesmo eu falei que era um tripé Daena o conteúdo falei o nome de quem me deu presente gente esse aqui foi a minha filha Daena pessoal que me deu de presente ó presente dos pais um tripé mesmo e bacana para caramba eu nunca usei pessoal um tripé sempre fiz gravei sem usar tripé e esse aqui tá enganchado aqui ó daí ó e agora não vai ter como abrir não ó e será que vem com problema E aí pessoal vai ter como abrir não porque ó a peça tá passada lá para dentro essa peça não tá igual essa aqui ó ó e essa depois eu vou ver o que tem que fazer aqui ó mas é um tripé viu eu vou deixar aqui que se for preciso de trocar vai ter que trocar tá se for defeito e esse aqui vamos ver o que que é é o ringue Frank fala em inglês aqui como é que é o nome desse aqui o que é o ringue light a relight a relight a relight a relight a relight a relight e olha aí pessoal que e eu só gravei uma live uma vez pessoal um novo com um tripé desse lá na Bahia já faz muito tempo eu fui lá visitar um inscrito canal e ele tinha um então lá a gente pegou e gravou usando um desse aqui Daena muito obrigado eu te abençoe tá né e esse aqui foi de uma outra filha pessoal e eu vou estar abrindo aqui também e tirei o lacre e aí esse aqui é um calçado e aí e a pá de tênis ó a pá de tênis outra bó gosso sei lá e tá aqui pessoal muito macio ó é assim para caramba é e eu acho que muito bom esse aqui Foi da minha filha Clésia Clésia, se você vê esse meu vídeo Que vocês não vejam os meus vídeos Mas vai que esse aqui você veja Muito obrigado Deus te abençoe pelo presente Do dia dos pais Gratidão mesmo Dayane, gratidão, muito obrigado Eu sei que esse presente aqui Você me deu de coração Muito obrigado mesmo Clésia também, se você viu o vídeo Muito obrigado Pelo belo presente, fiquei muito feliz Que Deus abençoe vocês Pelo presente que vocês me deram A importância Da matéria pessoal Claro que a gente Fica feliz Por ganhar um presente Mas o mais importante É assim Você pensar no momento Que a pessoa lembrou de você Teve uma Uma ação Lembrou Não, vou lá Vou comprar um presente Seja lá o presente que for O importante é você Saber que a pessoa Lembrou de você em algum momento Isso é que é o mais importante A pessoa teve aquela atitude Foi lá Na loja No mercado Tirou um tempo Pra você Lembrou de você E te valorizou e te valorizou naquele momento Te mostrando que Que ela Que aquela pessoa Lembra de você E gosta de você Muito obrigado Tá minha filha Deus abençoe Eu peço a vocês Pessoal Que inscreva no canal Ative o sininho E deixe o like De vocês aí Pra ajudar o canal Muito obrigado E até o próximo vídeo Tá aqui ó Muito feliz Esse aqui E a gente vai dar uma olhada Se for caso de troca A gente vai trocar Tá bom? Beijo e abraço Pra vocês Gente Tchau Tchau